Que a doce e tão gloriosa paz de Jesus Cristo possa realmente invadir o seu coração. Hoje é sábado e essa palavra sábado significa descanso, descanso. E esse descanso não é simplesmente só o descanso físico, mas tem que ser sábado todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque sábado é descanso. Mas o descanso verdadeiro não é esse descanso apenas o descanso físico, de você deixar de ir para o seu trabalho, para a sua escola e ficar o dia em casa. Não, descanso é aquele descanso dentro da alma, é aquele descanso dentro do coração. Sábado deve ser algo permanente na nossa vida, por isso que Jesus Cristo, vendo uma grande multidão, ele disse assim, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por isso que ele disse, meu fardo é leve, é descanso. Algumas pessoas imaginam que seguir a Jesus é algo assim religioso e doutrinário, isto e aquilo. A fé cristã é muito mais do que seguir uma doutrina, é seguir uma pessoa, é seguir a Jesus, é caminhar com Ele, é viver com Ele, é ter a consciência da presença dEle. Tem pessoas que dizem assim, não, amanhã é domingo, então domingo é o dia da igreja, domingo é o dia de eu ser crente, domingo é o dia de eu ser verdadeiro, domingo é o dia de eu ser amável. Mas espera aí, não é isto. A fé cristã não é uma religião. A nossa fé é um relacionamento com Ele. É totalmente diferente. Não é porque amanhã é domingo que você vai mudar o seu modo de vestir, o modo de tratar seus filhos, seus vizinhos, seus amigos. Não. A nossa fé não é doutrina. A fé cristã é seguir Jesus. É caminhar com Ele. É verdade que amanhã, nós aqui em Lagoinha, estaremos reunidos o dia inteiro, celebrando, honrando o nome dEle. E até aproveitar e deixar o convite para você estar conosco amanhã, aqui na Igreja da Lagoinha. Se você está aqui em Belo Horizonte, nosso endereço é esse. Rua Manuel Macedo, 360, no bairro São Cristóvão. Bem em frente ao Conjunto IAPI, ali na Avenida Antônio Carlos. Às 10 da manhã e às 18 horas, eu gostaria tanto de encontrar com você, se Deus permitir, nesses dois horários. Momento de culto, de louvor e de adoração ao Pai. Mas não é só quando nós estamos reunidos como igreja, mas é no nosso dia a dia. Mas muitas vezes você se perde por causa das críticas e situações que não devem fazer parte do seu caráter agora. Por isso que o Salmo 15 é exatamente a descrição daquilo que ele espera encontrar na vida de todo aquele que diz que é um seguidor de Jesus. O Salmo 15 começa dizendo assim. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, aos seus olhos, tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dono próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita o suborno contra o inocente. Quem, deste modo, procede não será jamais abalado. Quem, deste modo, procede não será jamais abalado. Muitas vezes você tem sido abalado por pessoas que deram mal testemunho, por pessoas que te feriram, por expectativas que você nutriu a respeito de determinadas pessoas ou de situações e houve apenas a colheita de uma frustração tão grande. Mas quando você escolhe você viver assim, você nunca vai ser abalado. Pode cair mil ao seu lado, dez mil ao seu direito, você não vai ser atingido. Atingido por quê? Você vai saber fazer a diferença. Porque você vai ser esse cidadão dos céus, vivendo o que está escrito aqui. O Salmo 15 começa, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, quer admorar no teu santo monte? E lhe responde, e deve ser o seu retrato. O que vive com integridade, que pratica a justiça, De coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E ele vai contando aqui como que deve ser a conduta daquele que se diz um seguidor de Jesus Cristo. Mas a pessoa pode seguir a Jesus, de longe. E seguir Jesus de longe, vai se afastando da presença dele. Tem que seguir de perto, ao lado. Andar com ele, andar com ele. Porque se você vai se afastando, você perde a imagem de Jesus. E muitas vezes fica procurando a imagem de Jesus na vida daqueles que estão em sua volta. E muitas vezes, que estão em sua volta, não refletem a imagem de Jesus por um testemunho tão frágil. Um testemunho, muitas vezes, tão distorcido daquilo que é realmente ser um crente no Senhor Jesus. Por isso, escolha, mais do que nunca, pautar a sua vida, as suas decisões pela palavra de Deus. Escolha realmente edificar a sua vida em cima da palavra de Deus. Vá para uma igreja onde a palavra de Deus verdadeiramente é pregada, ensinada. Hoje tem tantas coisas que acontecem nos púlpitos, menos em algumas da palavra de Deus. Compreende, mas escolha realmente viver assim. Jamais se esqueça do propósito que Deus tem. Ele quer te transformar cada vez mais a imagem do Filho dEle. O que Ele tem para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Ele tem preparado para aqueles que o buscam. E você deve ser esse buscador de Deus. Não aqui, ali ou acolá. Busque Deus na palavra. Conheça a palavra. Viva a palavra. Pregue a palavra. E desfrute do resultado de viver cada dia com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero deixar com você, mais uma vez, o nosso telefone. 3429-9550. E o convite para que você esteja conosco amanhã, domingo, às 10 da manhã, às 18 horas, aqui na sede da Lagoinha, com o Manuel Macedo 360, no bairro São Cristóvão. Que o Senhor abundantemente te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.